Novo imposto que os youtubers vão ter que pagar? Que história é essa? Eu vou te explicar porque o YouTube jogou uma bomba hoje em todo mundo que cria conteúdo na internet e eu quero explicar pra você o que está acontecendo, que imposto é esse, vai sair do nosso bolso, não vai. Vou te explicar tudo agora. O imposto novo é um imposto que a Google vai ter que começar a pagar. Porém, ela vai dividir a conta comigo e com você que posta vídeos no YouTube. Então, vamos pro e-mail oficial que o YouTube mandou, a gente vai lendo e eu vou explicando o que quer dizer e como isso vai te impactar. Então, esse aqui foi o e-mail que o YouTube mandou e vamos lá. De acordo com a legislação brasileira, o Google Brasil é obrigatório a coletar os tributos sobre transações locais ao prestar serviços de publicidade para anunciantes no país. ou em receitas de publicidade geradas por anunciantes brasileiros. Ou seja, é um imposto da Google sobre os anúncios. Guarda isso na tua cabeça. É um imposto da Google. E daí ele continua. Por causa de um erro, os tributos sobre transações locais não foram deduzidos antes do cálculo da sua repartição de receita. Não foi erro em lugar nenhum, né? Alguma coisa mudou, provavelmente, aqui na legislação do Brasil, que agora obriga as empresas, que obriga a Google, que presta serviço de publicidade para brasileiros, né? A pagar imposto. Por exemplo, a Google, ela é uma empresa estrangeira. Ela não recolhia, ela não pagava imposto no Brasil. Tanto é que a gente recebe em dólar, porque a Google, ela é uma empresa estrangeira. Inclusive, será que agora, no futuro, a gente pode até esperar receber nosso dinheiro em reais? Bom, eu não sei dizer para você ainda, mas pelo menos seria uma coisa positiva que ia sair dessa história toda. Mas vamos continuar para você entender aonde que entra o problema aí desse negócio de imposto, tá? O Google não considerava esses tributos como receita. Após a atualização, eles serão deduzidos antes de calcular a sua repartição da receita. E é essa frase que é o problema. Como você deve saber, a monetização do YouTube, ela funciona assim. Quando você concorda com os termos, aceita a monetização do YouTube, lá depois que você é aprovado, lá quando você concorda, diz que toda receita gerada, a partir de anúncios no seu canal, tudo que gerar, então, de dinheiro, os anúncios que passarem na frente do seu vídeo, que são feitos pela Google, certo? Vai ser repartido todo esse dinheiro em duas partes. Metade fica com você, um pouquinho mais da metade fica com você, e a outra parte do que restar fica com o YouTube, fica com a Google. Essa é a repartição que é e sempre foi assim, certo? Todo o dinheiro gerado, um tanto vai para o criador, um tanto vai para a Google. E agora que a Google e o YouTube vão ter que pagar esse imposto novo, o que acontece é o seguinte, ao invés da empresa Google pagar o imposto com a parte dela que sobrou, eles não vão fazer isso. Eles vão dividir a conta com a gente, só que de outra forma. Eles vão pegar o dinheiro todo, 100% de que fez o teu canal de monetização, eles vão pagar os 14%, não sei quantos por cento, de tributo, de imposto, e depois que eles pagarem essa conta e esse imposto, aí que ele vai dividir a tua parte e a parte deles. Por isso que, se você é pessoa física, se você é MEI, se você é pessoa jurídica, tem empresa, já paga imposto, esquece tudo isso. Porque esse imposto não é seu, é um imposto da Google, não tem nada a ver com você. Entendeu? A diferença é que a Google vai pagar o imposto com o dinheiro que receber, e depois vai dividir com você. Então, por tabela, você está pagando, mas esse imposto não é teu e não tem nada a ver com essas outras coisas. Entendeu? E por fim, o YouTube estima que a maioria dos criadores que são monetizados, a partir do dia 1º de abril de 2022, ela estima que vai ter um impacto aí, uma redução de até uns 10% no que você recebe hoje. Então, pode esperar que a partir de abril vai descer aí até uns 10% o tanto que você ganha no YouTube. E agora vem um convite que eu quero fazer para você. Você quer recuperar esse imposto que vai começar a ser perdido? Para isso, você precisa fazer mais visualizações no seu canal. E para conseguir mais views, eu vou abrir agora, nesse vídeo, as vagas do meu novo curso que chama clickhacks.com.br Eu estava procurando uma desculpa perfeita para lançar esse curso com um desconto para você, e ela veio de bandeja com essa bomba que o YouTube mandou. Então, você já vai ter que começar a pagar imposto. Então, vem fazer parte da minha primeira turma do clickhacks.com.br, que é o curso que vai te ajudar a gerar mais cliques e mais views para os seus vídeos. E como estamos lançando agora, eu vou lançar com a promoção, que é para ir mais barato, já que você vai começar a pagar imposto a partir de agora. E, aliás, olha o que tem lá dentro. Além de todo o conteúdo, tem um bônus, que é um gerador automático de ideias para vídeos. Parece mentira, parece que não funciona, né? Eu também achava, mas fui eu que criei. Depois que eu criei, testei e funcionou, eu falei, eu preciso dar isso para os meus alunos também. Dá uma olhada como é que é. Então, eu venho aqui e digito bolo, opa, bolo de cenoura. Olha o que ele faz. Você vai digitar uma palavra, uma palavra do seu canal, uma palavra de vídeos que você até já fez. E ele vai começar a gerar para você várias ideias que você pode desmembrar e fazer vários vídeos diferentes. Olha aqui, eu posso fazer um vídeo de razões que o bolo de cenoura é alguma coisa. Então, aqui, eu coloquei, é o futuro, mas não necessariamente eu posso colocar o futuro, é a melhor sobremesa. Resolvido. O caminho mais rápido e fácil para fazer um bolo de cenoura, a receita em si, não seja enganado pelo bolo de cenoura cremoso. E já é outro vídeo, então só de escrever bolo de cenoura aqui, olha, eu já tenho três ou quatro tipos de vídeos diferentes. E você vai clicando em gerar mais aqui, olha, e ele vai gerando, gerando, gerando. Então, acessa agora clickhacks.com.br e comece a gerar mais cliques e views. Nos seus vídeos do YouTube.